Muito boa noite, seja bem-vindo ao Tempo Extra. O Benfica jogou esta noite no Estoril, a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. Venceu por 2-1 com dois golos de Costa-Smitroglou. Vamos analisar esse jogo e ver os lances polémicos que existiram. O Benfica que foi ao Conselho de Arbitragem denunciar vários lances em que terá sido prejudicado e também alegar a existência de coação sobre os árbitros. Essa é a posição que, de resto, o Futebol Clube do Porto também faz ao Benfica. Estamos a quatro dias das eleições do Sporting. Pedro Madeira Rodrigues apresenta hoje Juan de Ramos como treinador que vai suceder a Jorge Jesus em Alvalade caso vença as eleições a Bruno de Carvalho. São vários os assuntos em destaque no programa desta noite. Já sabe que pode participar do debate através do Facebook, em facebook.com.br e pode ir também ao Twitter do Tempo Extra, onde decorre uma votação acerca das eleições do Sporting. Participe. Vamos ao televoto desta semana. Quem é o melhor para treinador do Sporting? Se considera que é Juan de Ramos, liga o 760-3521. Se acredita que é Jorge Jesus, marca o 760-3522. O custo cada chamada é de 60 cêntimos mais IVA. Começamos o programa desta noite com análise ao Estrelo 1, Benfica 2. Rui Santos, muito boa noite. Boa noite, irmão. Rui Vitória disse no final do jogo que foi um jogo de sentido único. Concordas? Não, em absoluto não concordo. Concordo que o Benfica na segunda parte fez um jogo mais positivo em relação à primeira parte. Foi a equipa que procurou mais o golo e tinha a obrigação disso. O Benfica pretensam um outro campeonato, naturalmente, e tem a ambição de ganhar esta Taça de Portugal. Percebi que o Benfica encontrou algumas dificuldades porque o Estoril deu uma excelente réplica e isso teve muito a ver com a leitura que o Estoril fez desta equipa do Benfica. Como é que o Estoril consegue, de alguma maneira, contestar a maior superioridade do Benfica? Claramente, com o meio-campo, que eu acho que esteve muito bem, com o Diogo Amado e o Eduardo, que fizeram uma dupla de médios centros muito boa, estes dois jogadores tentaram, naturalmente, bloquear aquilo que é a zona criativa e explosiva do Benfica. Eu acho que esse foi o grande segredo. O Benfica tem, na zona central, neste momento, um problema que não está resolvido, em função da perda de ritmo de Pizzi, que, aliás, hoje não é titular e, portanto, joga com Samaris e Filipe Augusto na zona central, mas, com esta dupla a também não dar grande conta do recado e com Diogo Amado e Eduardo, pelo contrário, a jogar bem, conseguiram, digamos, estancar aquilo que é a zona criativa e explosiva do Benfica. Quem é que são os protagonistas dessa zona criativa e explosiva? São o Ziv Kovic, o Carrilho e, como se sabe, o Rafa, que jogam por trás, digamos, do ponto de lança, com uma grande versatilidade, com uma grande criatividade. Simplesmente, é verdade que o Ziv Kovic esteve muito bem, do meu ponto de vista, é um jogador muito interessante e que está a ganhar, a criar raízes na equipa titular do Benfica, mas Rafa esteve muito infeliz na cara do guarda-redes por duas vezes e, no começo do jogo, podia ter concretizado uma bola relativamente fácil, não esteve feliz e o Carrilho, nos primeiros 20 minutos, foi praticamente um zero. Não apareceu no jogo, se Rafa foi infeliz, a verdade é que teve muito jogo e procurou esse jogo, o Carrilho, muito, muito fora desta partida. Portanto, volta um bocadinho àquele registro do Carrilho, pisca-pisca, ora acende, ora apaga, mas tem estado mais vezes apagado nesta equipa do Benfica. Portanto, em termos globais, eu acho que a nota fundamental, crescimento da equipa do Estoril, muito bem do ponto de vista tático, com uma entrada no jogo muito forte, também com uma estratégia que tinha a ver com a redução dos espaços dos jogadores do Benfica, aquele trio que eu falei, que joga atrás do Mitroglu, teve muito pouco espaço para jogar e isso correspondeu, digamos, a uma pressão alta da equipa do Estoril, que pressionou muito o portador da bola do Benfica, só que, como acontece a miúdo no futebol, uma exigência tão grande do ponto de vista físico, os jogadores acabam por pagar um pouco a fatura. E na segunda parte, viu-se um Estoril, na mesma, muito boliçoso, muito lutador, mas com menos carga, com menos pilhas, digamos assim, e aí o Benfica foi mais forte. Agora, é um jogo, temos que dizer, que fica marcado também pela arbitragem. Portanto, neste caso concreto, o Benfica ganha esta partida e coloca-se numa posição muito boa em termos de eliminatórias. Estamos a falar de uma eliminatória a duas mãos e, portanto, um resultado 2-1 em casa do adversário é um bom resultado, é um excelente resultado quando estamos a falar em duas mãos. Portanto, o Benfica tem, digamos, construiu um resultado que é bom para a segunda mão e para chegar à final, mas, evidentemente, não podemos deixar passar aquilo que é um erro claro do segundo golo. Portanto, o Benfica constrói esta vitória. Rui, vamos por partes, vamos olhar para os lances de forma individual, olhamos para o primeiro golo do Benfica, o golo de costas. Aqui ficou a dúvida se o golo era regular ou não em função de um alegado fora de jogo. Nós podemos verificar, não através desta imagem, que esta imagem não é absolutamente reveladora da não existência de irregularidade, mas depois, em termos da transformação deste lance em 3D, nós percebemos, claramente, que o golo é regular, não há fora de jogo. Aliás, esta imagem já nos dá, mais ou menos, a ideia de que o Mitroglo está em linha e, portanto, que o golo é limpo e, nestas circunstâncias, os árbitros existentes têm indicações para beneficiar, digamos assim, o jogador que ataca, a equipa que ataca. Portanto, logo aqui dá a sensação que o jogador, este jogador que está mais perto de nós, mais perto do ecrã, está a colocar Mitroglo em jogo, mas depois, para tirar as dúvidas todas, cá temos o lance em 3D e verifica-se então que este jogador que está mais perto do ecrã, mais perto de nós, que está a colocar Mitroglo em jogo e, portanto, o primeiro golo do Benfica é um golo limpo, regular e, portanto, nada a dizer. Vamos a um outro lance que causou alguma polémica, o lance que esteve na origem do golo do empate do Estoril. Houve mão de Eliseu aqui? Bom, aqui também não há dúvidas nenhumas, é um lance marcado pela infelicidade do Filipe Augusto, que se lesiona sozinho e contrai mais uma lesão, mas em relação a esta situação da grande penalidade contestada pelo Eliseu, o Eliseu aqui não pode contestar nada, ele sabe perfeitamente que faz um movimento, portanto, na sequência do cruzamento abre o braço direito, abrindo o braço direito é um movimento deliberado, sendo um movimento deliberado e intencional, a grande penalidade tinha que ser assinalada, foi assinalada, portanto, neste sentido, uma boa decisão da equipa de arbitragem, presumo que o árbitro assistente aqui tenha dado nota sinal ao árbitro Jorge Ferreira. E vamos para o momento da polémica, minuto 89, o segundo golo de Mitroglu e o golo da vitória do Benfica na Moreira. Rui, parece que não ensina grandes dúvidas. Como já disse, aqui é difícil, esta imagem é difícil, mas por esta imagem, em função e aqui queria saudar naturalmente a realização da Sport TV, porque faz exatamente aquilo que os telespectadores, os consumidores e os assinantes, no fundo, da Sport TV exigem, que é tirar as dúvidas e, perante esta imagem, perante a linha traçada sobre o terreno, percebe-se que a bola é lançada para a frente e, portanto, Mitroglu está em posição de fora de jogo, marca em posição de fora de jogo e, nesse sentido, portanto, o Benfica chega à vitória através de um golo irregulado. O que é sempre lamentável no futebol e, lá está, isto traduz uma coisa que é importantíssima. Hoje nós tivemos no Estoril, na Moreira, o vídeo-árbitro a ser testado em offline, portanto, significa que se o vídeo-árbitro já estivesse online, portanto, o vídeo-árbitro teria dado indicação ao árbitro do jogo de que existia uma irregularidade em função de um fora de jogo e, portanto, este golo não teria sido validado. E, portanto, aqui está, de uma forma muito singela, um exemplo claro de que as novas tecnologias são fundamentais para ajudar os árbitros e para ajudar o futebol. De qualquer forma, Rui, muito rapidamente, para passarmos para o tema seguinte, sexta vitória consecutiva do Benfica, Mitroglu em claro destaque. É um Benfica que ainda gera alguma desconfiança nos adeptos? É, deixa-me só dizer-te isto. Eu gostava de salientar a exibição de Nelson Semedo, que está realmente num grande momento. O Nelson Semedo, sendo tão novo, já faz parte da galeria dos melhores laterais direitos que o Benfica teve na sua história e, portanto, é difícil numa história tão rica de um clube que hoje faz anos e, portanto, no aniversário do Benfica, que completa 113 anos, dizer que Nelson Semedo faz parte da galeria dos notáveis laterais direitos do Benfica, acaba por ser o maior elogio que podemos fazer a um jogador que, na verdade, entrou na equipa do Benfica, afirmou-se e, mesmo falando-se, ele tem um contrato longo com o Benfica, mas fala-se muito do interesse de vários clubes. A verdade é que, mesmo falando-se desse interesse e sabendo-se que há conversações adiantadas para Nelson Semedo sair do Benfica, a verdade é que ele continua a demonstrar uma grande qualidade. Teve um erro no jogo que podia ter valido, de facto, um golo ao Benfica, mas, de resto, em termos daquilo que é o seu empenhamento pelo corredor direito, o seu envolvimento nas tarefas ofensivas e também a defender, o Nelson Semedo merece, de facto, esse elogio. Agora, respondendo muito rapidamente à tua questão, evidentemente que o Benfica tem tido aqui algumas oscilações, pelas razões que eu já disse. Por um lado, porque eu acho que na zona navrálgica do campo, naquele meio-campo central, Samaris não é, neste momento, uma grande solução. Pizzi está em baixa. Aliás, Rui Vitória, percebendo isso, está a tentar poupar Pizzi, portanto, ele só entra hoje porque o Filipe Augusto se lesiona. Filipe Augusto, mais uma vez, aparece lesionado e vamos ver se isto não corresponde apenas a uma entorce, para ser uma entorce, uma coisa feia, vamos ver se não será problemático. Mas há aqui algumas oscilações, de facto, que também têm muito a ver com a capacidade de resposta do adversário, e aqui o Estoril fez a sua parte, sem dúvida, porque pressionou o Benfica. Esta equipa não gosta de ser pressionada, aliás, nenhuma equipa gosta de ser pressionada, e quando é pressionada, às vezes, abre algumas brechas e não consegue desenvolver o seu futebol tipo. Rui, já vamos voltar ao Benfica um pouco mais à frente, quando falamos também das queixas de arbitragem do Benfica. Já olhamos para o Sporting Clube Portugal, a quatro dias das eleições. Hoje, Pedro Madeira Rodrigues apresentou o treinador que pretende que seja o substituto de Jorge Jesus, Rui Santos, Juan D. Ramos. Ficaste de alguma forma surpreendido? Bom, vamos ver. Eu acho que Pedro Madeira Rodrigues não tinha muitas hipóteses à sua disposição. Evidentemente que este é um momento importantíssimo em termos daquilo que é a afirmação de Pedro Madeira Rodrigues, enquanto candidato que ambiciona a vencer as eleições do Sporting. E sendo um momento importante, evidentemente que muitos Sportingistas estavam à espera de perceber qual era a carta, ou se quiseres, a cartada que este candidato iria apresentar. É fundamental. E como é que classificas essa carta? Eu acho que Juan D. Ramos é um bom treinador. Já demonstrou ser um bom treinador, que aliás já passou por várias equipas de grande categoria. Estamos a falar do Sevilha, do Tottenham, do próprio Real Madrid. Mas é também verdade que, a partir da passagem pelo Real Madrid, que o Juan D. Ramos está numa fase um pouco descendente. Portanto, ele esteve ali, por altura de 2005, 2006, 2006, 2007, com o Sevilha, o seu ponto mais alto, em que colocou, de facto, eu acho que ele teve muito relevo na afirmação do Sevilha no espaço europeu. A partir desse momento, dessas conquistas, o Sevilha passou a ser protagonista da própria Liga Europa. E eu acho que esse trabalho foi um trabalho reconhecido, aliás, em Inglaterra, quando o Juan D. Ramos ruma ao Tottenham. Mas a verdade é que, depois de sair de Sevilha, Juan D. Ramos, portanto, nós estamos a falar 2007, 2008, mais ou menos, a partir daí não teve, digamos, conquistas relevantes. Portanto, estamos a falar de um treinador ganhador num determinado momento, que a partir de uma certa altura, e fundamentalmente, quando foi para a Rússia e para a Ucrânia, deixou de contabilizar grandes conquistas. Portanto, tens algumas dúvidas do impacto que esta escolha possa ter nos sócios. Portanto, uma coisa é o perfil do treinador, o currículo do treinador, e desse ponto de vista é um treinador, enfim, de alguma nomeada, que já fez alguma coisa no futebol espanhol e no futebol europeu. Agora, do ponto de vista do impacto, eu acho que Pedro Madeira Rodrigues precisava de mais. Precisava de um nome, de facto, impactante. E mais ainda, quando o próprio Pedro Madeira Rodrigues diz aos sócios do Sporting que vão ficar extraordinariamente satisfeitos quando fosse revelado o nome do treinador. Não me parece que o Juan de Ramos seja um nome muito impactante. Quer dizer, que faça com que as pessoas, os sócios do Sporting, vão a correr, possam ir a correr, votar a favor de Pedro Madeira Rodrigues. Portanto, não me parece que seja uma cartada decisiva no sentido de dar a Pedro Madeira Rodrigues mais votos do que aqueles que ele teria se não apresentasse este treinador. E, portanto, desse ponto de vista... Mas, agora, Rui, podemos também fazer aqui um comparativo destes dois treinadores que, curiosamente, têm a mesma idade. Claro. E, neste momento, o que é que as pessoas, os sócios do Sporting, estão a pensar? Como é que o Sporting fica mais bem servido? Com Jorge Jesus ou com o Juan de Ramos? Preparámos um comparativo, comparativo possível de se fazer. A mesma idade, de facto. Em termos de campeonatos, nós estamos a falar, e, portanto, é algo que pode dar força aos argumentos de Bruno de Carvalho, o Juan de Ramos, de facto, nunca ganhou um campeonato e, portanto, não é um grande cartão de visita desse ponto de vista. E, portanto, o Jorge Jesus já ganhou três campeonatos. Em supertaças, o Jorge Jesus ganhou duas, o Juan de Ramos ganhou uma. Em termos de taças, naturalmente, uma de Portugal e outra do Rei, uma para cada lado. Taças da Liga, 5-1, portanto, uma vantagem para Jorge Jesus. E, depois, em matéria de títulos europeus, sabendo que Jorge Jesus esteve duas finais da Liga Europa, a verdade é que Juan de Ramos ganhou duas Ligas Europas, uma supertaça europeia, ao serviço também do Sevilha. E, em termos de jogos, nós estamos a ver ali, mais ou menos, não há grandes diferenças em termos de jogos oficiais, 551, 527, mas uma percentagem maior de vitórias por parte de Jorge Jesus. Portanto, deste ponto de vista, eu acho que Juan de Ramos não é um grande argumento para desmantelar a ideia de que Jorge Jesus já era. No sentido de... Os sócios são muito sensíveis a estes argumentos dos treinadores e dos jogadores. Mas, de qualquer forma, Rui, e olhando para a campanha em si, consideras que o debate que existiu na Sporting TV, de alguma forma, deu mais algum calor a esta luta eleitoral? Colocou Pedro Madeira Rodrigues, de alguma forma, mais no olho do furacão? Isso, sem dúvida nenhuma. Vamos ver. Eu acho que o debate foi um debate, de alguma maneira, surpreendente. Porquê? Porque eu acho que Bruno Carvalho tentou jogar no campo de Pedro Madeira Rodrigues e Pedro Madeira Rodrigues tentou jogar no campo de Bruno Carvalho. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não vejo Bruno Carvalho como um presidente institucionalista. e vejo, ouvia, Pedro Madeira Rodrigues, de alguma maneira, como alguém que contesta o facto de Bruno Carvalho não ser esse presidente institucionalista. Inverteram-se os papéis. E, portanto, eu acho que neste debate, claramente, inverteram-se os papéis. Porquê? Porque Bruno Carvalho quer passar a ideia, porque esse é realmente o seu grande problema, e quer passar a ideia de que é capaz de ser um presidente responsável, um presidente com postura de Estado, um presidente institucionalista, e Pedro Madeira Rodrigues, que começou esta campanha, ou se quiseres este percurso, no sentido de conquistar a presidência do Sporting, começou de uma forma frouxa e quis dar nota aos sócios do Sporting que também era capaz de rugir, que era capaz de espetar as unhas, que era capaz de ser agressivo. E então, o que é que nós tivemos? Tivemos um Bruno Carvalho um bocadinho contra a natura, e tivemos um Pedro Madeira Rodrigues também um bocadinho contra a natura. Isto foi o que nós vimos no debate. O que é que resultou daqui? Resultou a afirmação clara de Pedro Madeira Rodrigues, que, para utilizar uma linguagem pugilística, encostou o Bruno de Carvalho às cordas de uma forma impressionante. Quer dizer, Pedro Madeira Rodrigues preparou-se muito bem para o debate, sem dúvida. E preparou-se no sentido de tentar demonstrar as fragilidades de Bruno Carvalho. E Bruno Carvalho, perante isso, ficou surpreendido, ficou tolhido nos seus movimentos. E, portanto, ele lia uma estratégia clara de ser institucionalista, mas não sabia exatamente qual ia ser a postura do seu antagonista, do seu adversário. E então, com essa predisposição de ser institucionalista, surpreendido com a agressividade do seu adversário, ficou absolutamente atónito. E, portanto, a grande surpresa do debate foi exatamente essa, de um Bruno Carvalho que construiu uma imagem de ser um líder, de ser uma figura acutilante, uma figura que não tem medo de ninguém e vai à luta com toda a gente. E que não deixa ninguém sem resposta, o que é que aconteceu? Bruno Carvalho, em muitas circunstâncias, ficou, aliás, do ponto de vista daquilo que foi a sua postura corporal, viu-se claramente que ele estava surpreendido e que estava tolhido com a agressividade e com a acutilância do próprio Pedro Madeira Rodrigues. Portanto, eu diria que se a vitória nas eleições dependesse daquele debate, deste debate, Pedro Madeira Rodrigues tinha ganho. Mas eu creio que, digamos, no pensamento dos sócios leoninos, e nós temos que colocar sempre isto em perspectiva, não tanto relativamente ao impacto positivo ou negativo que ambos os candidatos podem desenvolver perante a opinião pública, aqui o que interessa claramente, nem sequer é toda a opinião pública leonina, é o conjunto de sócios que vão efetivamente votar no sábado em Alvalade. E portanto, desse ponto de vista, o que eu digo é que este debate não vai ser decisivo, ao contrário do que se podia pensar, não vai ser decisivo para se achar o vencedor destas eleições. Rui, e relativamente à gravação que surgiu ao vídeo, que surgiu de uma conversa entre José Maria Ricciardi e Sikandra Sattar, antigo vogal do Conselho Fiscal, este surgimento deste vídeo surgitou a alguma polémica, como é que interpretas, Ricciardi alega que é de 2013 o vídeo, como é que interpretas esta polémica em pleno processo eleitoral? Bom, vamos ver. O vídeo, ninguém tem dúvidas nenhuma, já está absolutamente identificado do ponto de vista temporal, foi em 2013. E parece-me claro que Pedro Madeira Rodrigues o que quis fazer foi colar Bruno de Carvalho à figura de José Maria Ricciardi, que foi sempre observado como o homem sombra do Sporting. Portanto, José Maria Ricciardi, de facto, teve sempre uma prevalência muito grande nas diversas últimas presidências do Sporting. Foi uma figura em termos em termos de contactos, de relações, esteve sempre muito próximo daquilo que foram as gestões do Sporting dos últimos anos. E o que é muito curioso verificar é que o próprio ex-presidente do Sporting, Luís Godinho Lopes, vem hoje numa carta aberta dizer claramente que, bom, José Maria Ricciardi... Chegue-se à frente. Chegue-se à frente, uma vez por todas, candidato-se porque, na verdade, aquilo que ele tinha dito na altura correspondia, de facto, à visão que José Maria Ricciardi tinha do Sporting, que era que tinha entrado numa espécie de colapso financeiro e que não havia saída e, portanto, com um investidor estrangeiro, quer dizer, a tomada do Sporting por um investidor estrangeiro seria uma coisa mais ou menos inevitável e inelutável. E a perda da maioria do capital da Sá. Ao que Luís Godinho Lopes contrapõe com esta carta e diz muito claramente, meu amigo, então avance, avance e não faça este tal papel de homem sombra. Portanto, o que eu quero dizer aqui também é uma coisa que entra numa certa contradição relativamente à tal postura não institucionalista, não institucional da parte de Bruno de Carvalho, que, como tu sabes, chicoteou, passou estes últimos quatro anos a chicotear quais todas as pessoas tinham a ver com o passado do Sporting, mas poupou claramente José Maria Ricciardi. O que significa também que Bruno de Carvalho anda aqui numa situação um bocadinho hesitante em ser ou não um presidente populista, continuar a ser um presidente populista, mas com alguns tiques de elitismo. Mas o que leva a perguntar também, Rui, e o que se disse em 2013 nas eleições por parte da campanha de Bruno de Carvalho acerca de José Maria Ricciardi, a verdade é que quatro anos depois ele é um apoiante de Bruno de Carvalho. E portanto tem um peso relevante. Tem, claro que tem. E se calhar era importante que os sócios do Sporting percebessem a que é que se deve esse peso. Claro, mas esse peso, vamos ver, o Pedro Madeira Rodrigues relativamente a isso põe um bocadinho o dedo na ferida. Quando diz que José Maria Ricciardi relativamente obedece também tinha tido palavras muito elogiosas que não se passava nada e a verdade é que se passou, como toda a gente sabe. E isso foi uma forma de Pedro Madeira Rodrigues de alguma maneira conseguir visar Bruno de Carvalho e tocar numa das suas feridas. Porque na verdade nesta campanha e nos últimos tempos assumou a figura de José Maria Ricciardi e portanto Pedro Madeira Rodrigues entendeu que essa era uma forma de fragilizar o próprio Bruno de Carvalho. Agora, deixa-me dizer também que há aqui uma questão que me parece relevante que é a questão da Oldimo, como tu sabes que é um parceiro importante neste momento na sala do Sporting. E o apoio declarado. Com uma participação na ordem dos 30% e portanto já estamos a falar aqui uma posição relevante. A Oldimo de Álvaro Sobrinho num determinado momento, e Bruno de Carvalho sabe exatamente isso, teve muita importância na tal salvação do Sporting, porque foram 20 milhões que depois foram transformados em posição em termos de capital social na SAD, evidentemente que foi uma injeção crucial em termos daquilo que foi a sobrevivência do Sporting, mas eu queria também dizer, porque isso não é público nem é notório, que esta posição da Oldimo, digamos no último dia, já na parte final em que se podia manifestar sim ou não a favor de Bruno de Carvalho, acontece, mas acontece depois das coisas terem estado muito feias entre Álvaro Sobrinho e Bruno de Carvalho. Houve um tempo, e é bom que os Sportingistas sabam isso, que Álvaro Sobrinho e Bruno de Carvalho, estamos a falar de uma situação relativamente recente, nem sequer se falavam. E portanto, a Oldimo e na figura de Álvaro Sobrinho e Bruno de Carvalho estiveram de costas voltadas, inclusivamente houve a possibilidade, houve a possibilidade de a Oldimo poder apoiar um outro candidato, as coisas entretanto desenvolveram-se noutro sentido, houve contactos, houve candidatos que poderiam ter aparecido, mas não apareceram, à última hora, à última hora, e portanto, entretanto houve, digamos, uma tentativa de aproximação de Álvaro Sobrinho com Bruno de Carvalho, houve algumas manifestações nesse sentido, algumas iniciativas nesse sentido, e as coisas ficaram um pouco mais tranquilas, e neste momento há uma espécie de coexistência pacífica, e daí resultou também, quase à última hora, a manifestação de apoio por parte da Oldimo. Muito bem, Rui, ainda relativamente ao Sporting, o Sporting enviou à CMVM um relatório de contas do primeiro semestre que apresenta um lucro de 46,5 milhões de euros, isto a poucos dias das eleições. Não é relevante este facto a poucos dias das eleições? Consistência que é, vamos ver. Eu acho que Bruno de Carvalho, que eu continuo a dizer que tem como maior adversário o próprio Bruno de Carvalho, em termos daquilo que é a sua postura, ele hoje critica muito aquilo que é uma atitude agressiva por parte do candidato Pedro Madeira Rodrigues, mas esquece que ele também como candidato já fez esse papel, e mesmo como presidente do Sporting, já fez o papel de visar muita gente através de uma linguagem, às vezes até grosseira, tem que se dizer, e portanto, às vezes dá a sensação que Bruno de Carvalho se esquece daquilo que disse e daquilo que fez. E portanto, nesse sentido, evidentemente que uma das coisas que eu acho que Bruno de Carvalho ainda capitaliza a seu favor é o facto de ter desenvolvido a tal reestruturação financeira no momento em que chega ao Sporting, e portanto eu acho que ele ainda capitaliza isso. Agora, há aqui questões que são relevantes. A questão, o Sporting, o Bruno de Carvalho desenvolve a ideia de que o Sporting está muito bem do ponto de vista financeiro. O Sporting recuperou alguma coisa do ponto de vista financeiro, está a desenvolver a sua reestruturação financeira, mas o dinheiro em caixa é curto, é muito pouco. E portanto, eu acho que o Sporting, aliás, deu um passo à frente do ponto de vista financeiro, mas vai ter que dar alguns passos atrás no futuro. E portanto, a situação não é brilhante, quer dizer, é uma situação sustentável, o Sporting passou de uma situação muito complicada para uma situação sustentável, com resultados líquidos positivos em função... E isto refere-se do período de 1 de julho de 2016 a 31 de dezembro de 2016, lucros de 46,5 milhões de euros. Sim, mas portanto o Sporting, para manter, digamos, as contas e resultados positivos, vai continuar a ter que vender. Não há milagres. E portanto, é esse exercício que é preciso fazer. O Sporting continua, não pode, quer dizer, criar a ideia de que está muito bem, muito bem, muito bem, e portanto não precisa fazer mais nada. E portanto, em função das receitas que pode gastar, 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 não pode fazer isso. Tem que ter muito mais cuidados. E portanto, o que eu digo é, o Bruno Carvalho ainda está a capitalizar o início da reestruturação financeira, e por outro lado, uma coisa que eu acho fundamental, que é, e aqui sim penso que ele tem algum mérito, relativamente à projeção de uma ideia de um Sporting eclético. Evidentemente que a construção do pavião João Rocha é algo que os sócios do Sporting acabam por afetar positivamente aquilo que foi, digamos, a sua iniciativa. E por outro lado, eu acho também, ele tem aqui um terceiro ponto a favor dele, que eu acho que vai ser importante no sábado, nas eleições, que é a questão de ter dado nota claramente aos sócios do Sporting e aos seus adeptos, que é um homem que afronta, se for preciso, os poderes instalados. E os Sportingistas gostam disso, não gostam de um leão manso, de um leão domesticado, gostam de um leão com as garras soltas, embora, do meu ponto de vista, houve bastantes excessos, bastantes exageros, e há uma coisa que é muito importante e que os protagonistas do futebol têm que se habituar a perceber que isso afeta positivamente ou negativamente a opinião pública, que é quando falam verdade e quando não falam verdade, ou quando fazem de conta em relação a muitas matérias. Está então a ferver o termómetro de Bruno de Carvalho, relativamente a essas eleições, e também a ferver o de Pedro Madeira Rodrigues. Eu entendo que, realmente, passámos aqui de uma situação em que Pedro Madeira Rodrigues, iniciámos, digamos, este ensaio do termómetro eleições com Pedro Madeira Rodrigues no frio, agora está a ferver, porque ele sentiu claramente, e foi estratégico, sentiu claramente que tinha terreno a recuperar. Porque eu penso que o Pedro Madeira Rodrigues é um bocadinho vítima do facto de ter aparecido tarde. Não era reconhecido pelos esportinguistas, começou tarde, cometeu alguns erros, cometeu alguns erros. Aliás, queria dizer que acho que há aqui uma coisa que o vai penalizar muito, que foi um direto que foi transmitido por uma televisão, penso que foi a TVI, em que mostra claramente um diálogo entre Pedro Madeira Rodrigues e um adepto do Sporting, com uma linguagem e com uma postura, lá está, muito próxima daquilo que se critica em Bruno de Carvalho. Eu acho que isso foi muito mau, foi um tiro no pé enorme. E portanto, em resumo, eu acho que, como eu dizia há pouco, mesmo sendo o principal adversário de si próprio, Bruno de Carvalho, eu acho que vai ganhar, não com uma margem tão expressiva como no início se podia supor, e realmente julgo que aqueles três pontos que eu sublinhei há pouco, serão suficientes para, de alguma maneira, vencer estas eleições, sendo certo, no entanto, que o Pedro Madeira Rodrigues deu aqui um passo importante no sentido de criar um certo lastro, ocupar, digamos, um espaço do ponto de vista, se se quiser, de uma certa oposição a Bruno de Carvalho. Também é verdade que Bruno de Carvalho disse duas coisas importantes, uma é que se fosse presidente, deixaria de ser, se ao fim de quatro anos não conseguisse ganhar o título, por outro lado, também a ideia que eu tenho, e é isso que se tem que ver nos próximos dias, é se ele não vencer estas eleições, se se vai afastar, ou se vai continuar a ser uma voz ativa relativamente às coisas da agenda do suporte em Clube de Portugal. Rui, olhamos para o suporte de Lisboa e Benfica de novo, e para o facto do Benfica ter reunido com o Conselho de Arbitragem, vamos a uma pergunta de telespectadores, a estrutura da arbitragem receber o Benfica e os clubes em geral não corresponde a um sinal de fragilidade do setor? O Benfica quer ou não quer o vídeo-árbitro no futebol? Rui Santos. Olha, eu acho que esta pergunta é uma boa pergunta, porque, aliás, a minha posição é pública, sobre a questão dos Conselhos de Arbitragem receber os clubes, eu acho que corresponde de facto a um sinal de fragilidade do setor. Eu defendo, já o defendi também no espaço público, que os Conselhos de Arbitragem em receber os clubes devem recebê-los, ou no começo da época, ou no fim da época, ou se quiseres, nesses dois momentos. Tudo o que seja receber os clubes durante a época desportiva, acho muito mal. Porque o Conselho de Arbitragem tem que perceber que os clubes fazem aquilo que acham que devem fazer, isto é, utilizam estes pedidos de reuniões, etc, etc, para fazer a sua pressãozinha da ordem. Estes pedidos de reuniões, seja do Benfica, do Sporting, do Porto, nós andamos aqui há muito tempo e percebemos qual é o objetivo. O objetivo é dar alguns elementos, receber alguns elementos, evidentemente que um Conselho de Arbitragem que recebe um clube como o Porto, ou como o Benfica, ou como o Sporting, um dos três grandes, evidentemente que perante essas reuniões, essa troca de impressões, evidentemente que depois há sempre uma tentativa de as pessoas não ficarem absolutamente fraudadas com o que vêm a seguir. E portanto eu acho que isto é de evitar. Até que há aqui uma questão quase aritmética que nós podemos lançar para a mesa, que é, imagine só, as equipas que constituem o universo do futebol profissional e o futebol não profissional pedirem reuniões ao Conselho de Arbitragem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Conselho de Arbitragem, se fosse exatamente utilizar o mesmo critério que já utilizou para o Benfica, para o Sporting e para o Porto, e para alguns clubes, se utilizar para todo o universo do futebol não profissional, não tinha tempo nem sequer para as nomeações. Porque nós estamos a falar de um universo de cerca de 300 equipas, não é? Estava a falar só das da Primeira Liga. Cerca de 300 equipas. Ora, o ano tem 365 dias. É fácil perceber que neste critério o Conselho de Arbitragem, portanto, a secção profissional e a secção não profissional, não fariam outra coisa. Portanto, isto não faz nenhum sentido. Isto é absolutamente ridículo, é patético até, e é absolutamente ineficaz. E, portanto, o que eu digo é que, relativamente a esta, é interessante verificar, por outro lado, que quando o Benfica, através desta carta que nós temos aqui, pede a reunião ao Conselho de Arbitragem, diz uma coisa muito interessante, que é que começa por felicitar o Conselho de Arbitragem pela forma aberta como procura comunicar com todos os clubes. Portanto, há, digamos aqui, uma simpatia, uma cortesia, uma cortesia revelada pelo Benfica na sua carta convocatória, assinada, aliás, pelo Luís Filipe Vieira, quando pede esta reunião ao Conselho de Arbitragem, em que, claramente, aliás, depois, quando faz a nota à comunicação social, no pós-reunião, volta a sublinhar que a sua intenção não é pôr em causa o Conselho de Arbitragem, não é pôr em causa os árbitros, mas a verdade é que, no intervalo destas coisas, quando as coisas não correm bem, são os árbitros que são colocados em causa. Portanto, o que eu quero dizer aqui é que, evidentemente, há aqui uma segunda parte desta nota à comunicação social, e que nós já sabíamos que fazia parte das intenções do Benfica quando promove esta reunião, ou quando convoca esta reunião, que tem a ver com a questão da coação. E aqui há acusações de parte a parte de Porto e de Benfica. E aqui há acusações de parte a parte. E agora, eu acho que esta é a parte que interessa aprofundar. Interessa aprofundar em sede disciplinar, em primeira análise. Eu aqui concordo com o Benfica, quando se queixa, de alguma maneira, de não haver consequências do ponto de vista disciplinar. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, este árbitro Jorge Ferreira, que apitou hoje na Moreira, o Estoril do Benfica, foi exatamente o árbitro que foi visitado por elementos dos Super Dragões, julgo que o ano passado, a propósito de uma má prestação no entender dessas figuras, deste árbitro. E o que é que aconteceu relativamente a uma situação dessas? É que a questão aqui é muito simples. Desde o Azuma, ou realmente as CLACs são representativas naquilo que elas representam dos clubes e estão identificados com os clubes e, portanto, entram na órbita disciplinar. E, portanto, tem que haver penalizações correspondentes a atos, que são atos deste tipo, atos intimidatórios, atos que geram, digamos, essa coação, ou, então, mudem os regulamentos e construam outro quadro normativo. Porque o que não se entende é que perante estas manifestações não haja nenhuma consequência e tem que haver. E, portanto, aqui é muito simples. Em sede disciplinar, estamos todos à espera que estas situações tenham consequências. e, portanto, como eu tenho dito aqui no Tempo Extra, eu acho que é muito mal se aquela visita feita, alegadamente, por pessoas ligadas aos Super Dragões ao centro de treinos da Maia, se isto não tiver nenhuma consequência. Rui, vamos avançar rapidamente. Vamos para os casos da Jornada 23. E o Futebol Clube do Porto apresentou também queixas relativamente às arbitragens no jogo com o Bovista. Rui, podemos ir já aos lances, eventualmente... Deixa-me só dizer, antes de ir aos lances, não se pense que isto é uma questão que se passa só em Portugal. Neste momento, exatamente em Espanha, com a diferença... O Real Madrid e o Barcelona têm exatamente a mesma diferença pontual do Benfica em relação ao Porto. Um ponto de diferença. Mas com o Real Madrid com menos um jogo. Com menos um jogo. Mas o Barcelona queixa-se que o Real Madrid tem 13 pontos mais e o Barcelona menos 6 pontos. E queixa-se de uma coisa que é evidente, que nós todos vimos, que foi uma bola no Betis-Barcelona, uma bola que entrou dentro da baliza do Betis e que não foi validada esse golo. Lá como cá, a questão é simples. Também se fala das prendas dos clubes aos árbitros, neste caso, as prendas do Real Madrid. Exatamente. Portanto, parece que isto é uma coisa aqui da Península Ibérica. Não necessariamente. Não necessariamente, mas não vejo em mais lado nenhum. Há aqui uma contaminação negativa. Estamos a 8 minutos do final do nosso programa. Vamos olhar para os lances que o Futebol Clube do Porto se queixa no jogo com o Boa Vista. Minuto 14, pedem um penalti de Carlos Santos sobre Soares. Rui? Bom, portanto, este é o lance do gol. Estes são os gols, estávamos a ver os gols. Este é o lance do... Também já lá vamos. Vamos ao lance com Soares e Carlos Santos. Este é o lance... Pronto, eu aqui, do meu ponto de vista, a primeira falta é do Soares. A imagem não é muito boa porque os dois jogadores que estão em ação aparecem ali no canto superior esquerdo e esta imagem não é muito conclusiva, mas, neste momento, vê-se ali uma mão de Soares sobre o ombro do jogador do... Carlos Santos. Do Carlos Santos. E, portanto, eu acho que esta é uma boa decisão da equipa da arbitragem. Olhamos para o outro lance que o Futebol Clube do Porto se queixa, uma falta de talocha sobre o Corona. Bom, e esta falta é uma falta muito feia, muito feia. Isto é muito perigosa e, portanto, aqui ficou por exibir um cartão vermelho ao jogador de talocha. Aliás, o Corona acabou por sair lesionado desta situação. Os árbitros não podem, de maneira nenhuma, consentir. Nós temos tido alguns destes lances e os árbitros têm sido um pouco permissivos relativamente a estas matérias. Ou mostra um cartão amarelo, que é pouco para situações destas, ou, pura e simplesmente, não agem disciplinarmente. E, portanto, aqui, cartão vermelho, claríssimo, direto, que ficou por exibir. Minuto 51, lança entre Renato Santos e Maxi Pereira. Rui? Aqui, o Futebol Clube do Porto pede penalti. Grande nome. Mas não existe motivo para isso. E, portanto, aqui, do meu ponto de vista, o árbitro também agiu bem. O Maxi Pereira claramente tenta cavar aqui uma grande qualidade, simula uma grande qualidade. Minuto 59, de novo Maxi Pereira, desta vez com o Nuno Henrique. Bom, e aqui a mesma coisa. Eu acho que aqui o Maxi Pereira tenta... E viu o cartão amarelo por cima. Claramente. E eu acho que aqui houve divergências do ponto de vista da análise. Mas eu acho também que quando o Maxi Pereira percebe claramente que não consegue ganhar o lance e há um contacto, atira-se para o chão. E eu aqui acho que o árbitro também agiu bem ao mostrar o cartão amarelo. Minuto 93, falta de Anderson sobre Alex Telles, Rui. Bom, esta também é uma falta dura. Alex Telles e Danilo. E Danilo. E, portanto, esta é uma entrada, repare-se, à canela do Alex Telles. E, portanto, aqui, claramente, a ação disciplinar teria que ser o cartão amarelo. Muito bem. Vamos avançar para outros lances deste jogo. Minuto 7, o golo do Futebol Clube do Porto. Rui, legal ou não? Pois, aqui a questão é se havia aqui um fora de jogo, não é? E temos este lance em três dimensões. Temos o lance em três dimensões para não ficar em dúvidas nenhumas. E, portanto, Soares está em posição legal e, portanto, faz o golo de forma regular. Como se vê ali, Soares está em linha, pelo menos, com o último defensor do Boa Vista. E, portanto, é uma boa decisão da equipa de arbitragem. Vamos passar para o jogo Benfica-Chaves. Minuto 5, um lance entre Fábio Martins e Samar. Lá está, mais um lance que entra no lote das entradas violentas, duras, com força excessiva, faltas grosseiras, que eu acho que, independentemente do minuto em que elas são cometidas, os árbitros não podem fechar os olhos a isto. E, portanto, aqui é mais um exemplo de um lance em que, claramente, o... Estávamos a ver ali umas imagens... O Fábio Martins. ...que são importantes do Porto. Mas, pronto, vamos primeiro aqui, não é? Exatamente. Vamos aqui, Primo. Portanto, aqui, esta é uma falta violenta, grosseira, dura, em que o árbitro, claramente, devia ter mostrado um cartão vermelho ao Fábio Martins. Já lá vamos aqueles lances do Porto. Rui, rapidamente, também, no minuto 17, gol do Mitroglou. Há ou não alguma irregularidade? Bom, eu aqui, este é um lance que também dividiu opiniões. Eu, relativamente a esta imagem, fiquei na dúvida. Depois vejo uma outra imagem. Aqui, vejo que o jogador que está a recuar está numa posição mais difícil, como é evidente, não é? Mas estão os dois jogadores que estão sem empurrar um ao outro. Sendo que, depois, há uma imagem que é tirada, não da transmissão, mas é de uma imagem que apareceu. Da bancada. Que é esta, que aqui fica difícil de perceber se Mitroglou faz falta ou não faz falta. E, portanto, nestas circunstâncias, sendo difícil, eu acabei por dar o benefício da dúvida à equipa de arbitragem. E vamos ver este lance em três dimensões, também para ver a posição do árbitro neste lance. Aqui, claramente, era saber se o árbitro estava em condições de fazer uma boa avaliação deste lance. Temos aqui, portanto, a visão do árbitro assistente. E, portanto, o árbitro assistente tem uma visão relativamente boa do lance. E julgo que temos também a posição do árbitro principal, que também está em condições de analisar o lance. Minuto 48, o lance entre Eliseu e Perdigão, ficou uma grande penalidade por marcar o Rui. Aqui, claramente. Portanto, o Eliseu agarra o braço de Perdigão, impedindo, portanto, de progredir. É um lance difícil para a equipa de arbitragem, sobretudo para o árbitro. E mesmo para o árbitro assistente é possível que o árbitro esteja a seguir a bola e não se tenha percebido desta situação. Agora, lá está, convide ao árbitro ter-se marcado uma grande penalidade. A favor do Chaves. E vemos aqui agora o lance em 3Ds para ver a posição e a visão do árbitro. A visão do árbitro. Aqui o grande problema é exatamente esse. É que a bola está num lado e a situação passa-se uns metros, enfim, bem distantes da posição da bola, o que torna difícil a avaliação, quer por parte do árbitro principalmente, quer, eventualmente, também do fiscal de linha. Mas também quer dizer que aqui era o árbitro assistente, que deveria ter sinalizado esta situação. Olhamos rapidamente para o lance do Estoril Sporting. Minuto 85, o lance envolver Bas Dost e que esteve na origem do segundo golo do Sporting. Aqui ainda estamos a ver aquilo que foi um golo que foi anulado. O golo do lado ao Chaves. Ao Chaves, que é bem anulado por fora de jogo do jogador que acaba por colocar a bola dentro da baliza. O lance bem invalidado. Bem invalidado. Agora sim, o lance do Sporting. Agora, no lance do golo do Sporting, aqui a questão era saber se havia fora de jogo antes da carga que Bas Dost sofreu. A carga existe, portanto, seria penalti. Todavia, este lance deveria ter sido anulado por fora de jogo de Bas Dost. É indiscutível que Bas Dost está adiantado em relação ao penúltimo defesa do Estoril. E, portanto, este lance deveria ter sido invalidado. Voltamos rapidamente, Rui, ao Boviste Porto e àquele sururu que houve um intervalo e aí a confusão entre Talocha e Corona. Vamos lá ver, eu acho que aqui colocava-se a questão, sim ou não, se o Corona devia ter sido mais sancionado ainda, para além do cartão amarelo que lhe foi exibido. E as imagens mostram, de facto, que, vamos lá ver, uma coisa temos que dizer claramente. Aquilo é uma entrada do Talocha, é uma entrada assassina, com todas as aspas que se possam colocar. Não pode acontecer. Mas depois estamos a ver aqui, sim ou não, se estas imagens acabam por absorver, de alguma maneira, o Corona relativamente ao comportamento incorreto que também teve. E o que é que nós vemos nestas imagens? Nós vemos que o Talocha tenta, digamos, abraçar, de alguma maneira, eu acho que é tentar aqui, contemporizar de alguma maneira. E depois incender. Mas depois há os emporrões, e é por causa desses emporrões também que se gera este soruru, que resulta depois na expulsão, quer do Nuno Espírito Santo, quer do próprio Alfredo. E portanto, estas são as situações de evitar, mas os árbitros aqui têm muita influência no sentido de não permitirem estas entradas violentas. Rui, e muito rapidamente, nota final para o futebol feminino. É, uma nota final para dizer uma coisa muito importante. Nós tivemos a possibilidade de assistir a um momento histórico, foi um Sporting, Sporting Braga, em futebol feminino, para o campeonato respectivo, que teve 9.263 pessoas no estádio de Alvalado. Foi um jogo muito entretido, um jogo muito interessante, e mais interessante se verifica se nós compararmos esta assistência com as assistências da jornada do campeonato nacional da primeira divisão, temos que este jogo de Sporting Braga correspondeu à quarta melhor assistência entre os jogos da primeira liga desta jornada. Repare-se, e isto é que é um sinal negativo, a quantidade de jogos com menos de 5 mil espectadores. O Arouca Bolonenses teve 725 espectadores. É estas coisas que deviam preocupar os dirigentes do futebol em Portugal. Rui, o nosso tempo terminou. Vamos olhar para o resultado final do Televoto, e a pergunta diz respeito ao Sporting. quem é melhor para treinador do Sporting? Ora, 73% considera que é Jorge Jesus, 27% considera que é Juan de Ramos. Foi o Tempo Extra, fica com o Cartoon desta semana, do Carlos Langeira. Boa noite. Boa noite. Boa noite.